Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo do YouTube da GoHoller e no vídeo de hoje é mais um vídeo daquela queridíssima playlist de patine na rua com o Felipe Zambardini e a gente tá chegando no último vídeo de dica, para os 5, formar os 5 vídeos de dica pra gente no próximo vídeo, esse é o vídeo número 6, o vídeo número 7 a gente chegar na conclusão e andar na rua, tá? O último vídeo, ele foi de como saltar de patins e no vídeo de hoje é um vídeo muito interessante é um vídeo de como passar em piso irregular e aí eu vou dizer pra vocês coisas que passar em piso irregular, além de você saber fazer ele pode salvar sua vida em vários momentos, olha só esse piso irregular, olha só Passei Você tá vendo que quando você tem essa técnica, eu caio sem querer numa rua dessa, olha Não vai ter erro, entendeu? Minha câmera ficou daí do outro lado galera, não se preocupem que eu já vou encontrar vocês E já vou deixar os recadinhos pra vocês, antes da gente começar a falar de piso irregular e ver como ele pode salvar as nossas vidas no meio urbano, né? Patine na rua com o Felipe Zambardini Eu quero deixar os recadinhos pra vocês, tá aparecendo aí na tela goroller.com.br Tem nosso WhatsApp pra você entrar em contato com a gente diretamente e conversar com a gente Porque além da gente ensinar vocês a patinar, o que a gente faz? A gente vende o patinho certinho pra vocês, de acordo com o seu propósito Você vai chamar a gente nesse WhatsApp e vai falar com o Pablito Patinador, patinador especialista ou especializado ou profissional de longas distâncias Então ele vai perguntar sobre o piso que você vai andar na sua cidade Onde você vai andar, qual que é o teu propósito Cara, assim ó, é muito legal Pra gente Colocar você no mundo da patinação E não perder você Cara, nenhuma loja gosta de vender o patins E o patins se tornar um entulho debaixo da cama A gente quer que vocês sintam o que a gente sente Entendeu? A gente quer que você patine Sacou? Então é isso, vamos continuar aqui Piso irregular Aqui ó, temos mais um piso irregular O tempo inteiro a gente tem piso irregular patinando na rua Ainda mais no nosso Brasil, né? E aí você tem que ter essa técnica dominada Porque ela literalmente pode salvar a sua vida Primeiro eu vou mostrar aqui o basicão Pra você entender como passar em piso irregular E aí depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso Olha só, piso irregular Eu tô com o patins top, tá? Vamos ver se ele vai passar com as perninhas juntas Não vou cair, ó Tô normal, olha Me travou, tá ligado? Eu não sei se pegou meu corpo inteiro, mas me travou Ó, olha só Minha câmera falou pra eu ir de novo Ai meu Deus, o perna junta Ah, passou? Passou, passou É, eu fui mais rápido Mas você vê que tipo assim É um dois, você tá de boca no chão, tá ligado? Qual que é a ideia do piso irregular? O que você tem que fazer? Muitas pessoas explica que é tipo assim, ó Tesourinha e deu E passa, né? Porque se você olhar, ó Ah, vai aqui, ó Tesourinha Passou Mas Muitas pessoas se perguntam Tá, tesourinha passou e deu Por quê? Porque quando você faz a tesourinha O teu corpo vira um amortecedor Entendeu? Ele é um amortecedor Tem duas molas aqui Distribuindo o peso do teu corpo Tá entendendo? Não tá Apenas em uma das molas Conforme essa mola vai sentindo a leveza Vai distribuindo o peso pra outra Entendeu? Então por isso da tesourinha E aí uma coisa que você tem que entender Quando você entra num piso irregular As rodas da frente Ela tem que entrar Um pouquinho levantada, entendeu? Você vai vir assim E vai levantar um pouquinho Pra não ter o risco De mesmo com tesourinha Nesse primeiro momento aqui, ó Nesse primeiro momento Travar Então Pra você passar num piso irregular Lembra Tudo que você for fazer com êxito Aqui na playlist Vocês têm escutado muito isso Joelho flexionado Peito pra frente Mãos na zona de equilíbrio Tesourinha Quando você for passar Levanta levemente a roda da frente Tá? Então eu tô patinando ereto, né? Posso patinar ereto Lá, 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 lá Vou Êxito Passei Levantei levemente Então Essa é a dica que você tem Pra você Passar piso irregular Mas Zamba Isso serve pra tudo Serve pra tudo Igual aqui Só que eu já caio aqui Com o pé um pouco levantado Olha O da frente, ó Ela serve pra tudo Ela serve pra tudo Aí O porquê que do piso irregular Pode te salvar Eu vou cortar aqui E vou mostrar ali pra vocês Agora eu vou mostrar pra vocês Na prática O piso irregular O que que ele faz com que você Tenha o poder na rua É Tu tá andando na rua E tá vindo um carro Tu tem que subir pra uma calçada Que a calçada do Brasil É horrível Tu vai saber andar em piso irregular Mas uma das coisas Interessantíssimas É como uma grama Vira a tua melhor amiga Olha só Isso aqui É uma descida Tipo Eu tô aqui, ó Eu tô aqui Tô descendo, certo? A grama, ó Tô descendo A grama, ó Ela vira minha amiga Ela me freia Eu desço na manha E eu posso ir, ó Seguir pros centros urbanos Fazendo tudo Usando os pisos irregulares Como uma forma de reduzir minha velocidade E de me colocar num lugar com segurança Por exemplo Imagina que eu tô descendo Aqui essa ladeira, né? Acho que não vou conseguir frear Tá vindo um carro, né? Ó Vou mostrar pra vocês Pensa, eu tô aqui E aí Deixa o pessoal passar Pensa, né? Eu tô aqui E Eu tenho uma grama com uma amiga Entendeu? Olha Tô descendo uma ladeira Tô aqui Aconteceu alguma coisa Já bati o pé Fiz aquela curva Saltei Piso irregular A grama me salvou, ó A grama me salvou Entendeu? Então Saber passar em piso irregular Vira uma arma Para com que você No mundo Do urbano Nos centros urbanos Você Possa se safar E ter essa técnica apurada É mais um ajuste Para esse super poder Que é patinar pela cidade Entendeu? E é isso Esse foi o vídeo número 6 Mas dentro da playlist Das dicas Foram 5 dicas Primeiro foi O primeiro vídeo foi a introdução Mais 5 dicas E o próximo vídeo Vai ser a conclusão E o vídeo da conclusão Eu vou mostrar na prática Todas as dicas Que nós fizemos Mas eu vou sentar E vou conversar com vocês Fechou? É isso Eu espero que vocês estejam gostando Dos vídeos do YouTube da Gol Rolê Da mesma forma com que eu gosto De fazer para vocês Gostou? Curta Compartilha para os amigos Vamos expandir Mais e mais A cultura da patinação E é isso Eu aguardo vocês Até o próximo vídeo do canal Até lá